Quarto, quarto, escritório, 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 quarto, escritório, quarto, olha só, não errou um, hein? Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, sabe o que nós vamos ver? Comandos de voz. Como você controlar a sua casa e controlar qualquer projeto através de comandos de voz, vendo uma plaquinha muito show. Daqui a pouco você vai virar um homem de ferro, né? Já vimos como fazer o reator e agora você vai ver comando de voz. Um dia nós chegamos lá, vamos indo devagar. Então nesse vídeo nós vamos ver como mexer nessa plaquinha aqui, tá vendo? Essa plaquinha aqui é muito show, galera. Ela suporta até 80 comandos e já vem com microfone, é show para você ligar no seu Arduino e controlar a sua casa. Esse vídeo é para quem já tem certa experiência com o Arduino, tá bom, galera? Pouquinha coisa. Assim, se você já sabe piscar um LED, entende um pouco como ligar na USB, já dá para mexer. Para você que nunca viu o Arduino, pesquise na internet. Aqui no canal mesmo nós temos vídeos ensinando a você iniciar no mundo do Arduino, que é show de bola. Nós estamos reorganizando o laboratório, galera. Talvez daqui a um tempo vai ter uma mudança bem grande aqui, tá? Nesse tempo todo a gente está desenvolvendo um produto novo que vai chegar aí. Se der tudo certo, nós vamos anunciar ele. Vai ser show demais. E se você quiser ajudar nosso canal, ganhar um certificado, aprender, porque o conhecimento ninguém tira de você, é a única coisa que ninguém tira e que você pode usar para melhorar a tua vida, são os nossos cursos. Se você comprar ele, vocês acabam fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Nós ajudando e te ajudando, principalmente. Os links estão aqui na descrição. São cursos de manutenção para celular, que é uma coisa que está muito em alta agora. Tem certificado. E um curso de eletrônica geral, olha só que show, que vai do básico até avançado. Então, você que tem dúvida nos projetos, pô, faz esse curso aí que eu garanto que a maioria será totalmente sanada. Nós temos peças de CNC disponíveis e o link está aqui na descrição para os interessados que querem usinar suas próprias placas ou cortar peças em 2D ou 2D e meio em MDF, plástico, PVC e tudo mais. E não se esqueça, se você quiser comprar componentes de eletrônica com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica, o link está aqui na descrição. Então, se bora para o vídeo. Então, galera, esse aqui é o nosso circuito. Ainda não terminamos ele, eu vou explicar bem certinho. E quem é a estreia da vez é essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui é a versão V3 de um módulo de reconhecimento de voz fabricados pela L-Charles. Se você quiser acessar o circuito que nós estamos montando agora no vídeo e também o datasheet dessa plaquinha aqui, é só você clicar no link que está na descrição que é o nosso site lá e lá vai ter tudo bonitinho. Essa plaquinha funciona em 5V, nível TTL. E ela possui, galera, 80 comandos de voz. Ou seja, você pode gravar 80 comandos, sei lá, ligar luz, desligar luz. Você pode gravar qualquer som. Ela aceita qualquer som e não tem um idioma específico. Porém, você pode usar 7 de cada vez. Ou seja, na memória flash dela fica gravado ali 80 comandos de voz, mas ao mesmo tempo você só pode usar 7. Isso significa que você só pode controlar 7 coisas por vez. Porém, tem uma estratégia ali para você usar um comando para alternar entre os grupos. Essa plaquinha te permite criar 3 grupos com 7 comandos cada grupo. Aí você usa um comando para alternar entre os grupos, entendeu? Por exemplo, no primeiro grupo lá você tem lâmpada, ar-condicionado, não sei o que. No segundo grupo você tem abrir porta. No terceiro grupo você tem levar o lixo para fora, por exemplo. Você não pode usar todos esses comandos juntos. Então você fala, por exemplo, o comando mudar. Aí foi para o grupo 1. Opa, você pode ali ligar as luzes e o ar-condicionado. Grupo 2. Aí você fala de novo, mudar. Aí você pode mudar para o grupo 2 e tem mais 7 comandos disponíveis. Essa plaquinha aqui funciona entre 4.5 e 5.5 volts. Consome uma corrente menor que 40 miliamperes. Ela também tem seus próprios pinos. Deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. Olha só, ela também tem os seus pinos de saída. Ao total são 7 pinos de saída que geram ondas de acordo com o que você fala, por exemplo. Mas nós não vamos utilizá-los aqui para essa aplicação. Também possui entradas. E aqui é a parte que nós vamos utilizar, que seria a comunicação UART RX e TX. Interessante que ela já vem com o microfone só para você poder encaixar aqui. Show de bola, fica muito legal. E o mais interessante, ela possui já uma biblioteca Parduino, fabricada pela própria Elechals, que é quem fabrica a placa, disponível. E agora a gente vai brincar um pouquinho com ela. Eu não vou mostrar todos os recursos, mas eu vou falar sobre eles e mostrar como acionar aqui duas lâmpadas, acionar relays com ela. Vai ser show demais. Então, bora nessa. Primeira coisa que você vai fazer é ir lá no nosso site, pegar o circuito e vai montar ele. Pode usar o Arduino Uno ou Nano. Olha só, nós vamos usar os pinos de TX e RX. Nós vamos fazer uma comunicação UART com o Arduino. E depois, eu só peguei e liguei aqui um machil de relé nos pinos de saída para que a gente consiga acionar cargas. Para quem não se lembra, você pode entender o relé como um dispositivo que te permite acionar grandes correntes a partir de pequenas correntes de uma forma galvanicamente isolada. Então, bora começar a brincar um pouquinho. Então, o seu primeiro passo é montar o circuito e conectar um cabo ao computador. Vamos para o computador agora. Então, galera, com o seu Arduino conectado, bora selecionar aqui a nossa placa Arduino Nano. Vai estar na porta com 12 aqui, beleza? E vocês vão adicionar a biblioteca que pode ser baixada no site, link na descrição. Você, a primeira coisa, vem em Sketch aqui, Incluir Biblioteca, Adicionar Biblioteca.zip. E aí, você vai simplesmente dar dois cliques aqui para adicionar a sua biblioteca. Eu já tinha adicionado. Então, ele vai falar o seguinte, que eu já tenho a pasta. É só clicar duas vezes, ó. Vai falar, você já tem essa biblioteca, tá? A biblioteca já existe, beleza. Feito isso, nós vamos vir aqui em Arquivos, Exemplos. E bora lá. Voice Recognition V3 Master. E vamos aqui em Train. Nós vamos treinar aqui. Nós vamos gravar os nossos áudios. Aqui já consta todos os comandos. Você pode observar Sing Train, para poder gravar sua assinatura vocal, né? De voz. Lord, para você poder carregar o arquivo. Clear, para poder limpar. E tem alguns outros comandos que eu vou deixar aí para vocês descobrirem, tá? Eu quero que vocês fossem nessa plaquinha, vale muito a pena. Ele já fala para você ligar o pino 2 no Arduino no TX e o 3 no RX, não tem segredo nenhum. Então, vamos fazer o upload. Beleza, galera. Já foi carregado. Vamos clicar aqui no monitor serial. Aqui tem que estar, ó. Ambos NL e CR, tá bom? A velocidade é de 115.200 bits por segundo. Ele já printa aqui no nosso serial monitor as informações que você necessita. A primeira coisa que eu vou digitar, só por... Não precisa fazer isso se você quer gravar um áudio, mas é setting. Beleza. Só para vocês observarem. Está configurado com uma velocidade de 9.600 bits por segundo, lá dentro, né? No modo de entrada e saída está como pulso, pulso de 10 milissegundos, porque quando você dá um comando de voz, ele vai dar um pulso de 10 milissegundos em uma das saídas que você escolher. Mas eu prefiro usar as próprias saídas do Arduino, já que a gente está usando ele para fazer a comunicação com o nosso módulo. Outload está desabilitado. E o controle de grupo pela entrada externa dele, né? Pelas input barra output está desabilitado. E aí você apertaria um botão para selecionar cada grupo que contém sete comandos de voz. Então, ó. Vamos lá. Gravar um comando aqui. E nós vamos digitar SIGTRAIN, o número que nós queremos do nosso áudio, esse daqui vai ser o nosso áudio zero, e depois nós vamos escrever algo que lembre o nosso áudio. Por exemplo, no primeiro áudio eu vou escrever RELE1. Beleza. Não necessariamente, entenda galera, o que você vai escrever é o que você precisa falar. Isso daqui é uma assinatura do seu áudio. Não precisa ser a mesma coisa, mas é interessante ser a mesma coisa, né? Obviamente. Agora vamos dar um ENTER e ele vai escrever assim, ó. FALHE AGORA. Aí você vai lá e fala. Depois ele vai aparecer FALHE DE NOVO. Aí você fala de novo. Aí você vai falando até ele alinhar os parâmetros. Então eu vou dar um ENTER. RELE1. RELE1. Pronto. De primeira ele já deu certo. Às vezes pode dar de segunda, de terceira, tá? Vai falando. É bom que não tenha nenhum barulho externo, tá bom galera? Para você poder gravar. Então ele diz isso aqui, ó. Foi um sucesso. Está treinado, tá? E a nossa assinatura é RELE1. Vamos gravar outra assinatura. Então nós vamos digitar SIG TRAIN. Agora vai ser o número 1. E eu vou chamar de RELE2. Vamos dar um ENTER. Vamos treinar. RELE2. 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 RELE1. RELE1. RELE2. 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 Que é o nosso pino que está acionando o relé para ficar mais visível Então vou colocar aqui D4 e vou fazer o upload Beleza galera, o nosso relé já ligou, a luzinha ligou Porque esses relés tem o estado invertido na entrada A gente manda a RAG para ele, ele liga, a gente manda a luz, ele desliga Vamos lá então, deixa eu abrir o monitor serial E agora vamos falar relé 1 e relé 2 Relé 1, relé 1, relé 2 Relé 1, relé 1, relé 2 Relé 1, relé 2 Nossa, está vendo que ele está ligando e ligando o relé, que show Presta atenção na luzinha Relé 1, relé 2 Relé 1, relé 2 Show né? Muito massa Lembre-se de usar um comando mais diferente do meu Mas olha só galera, se você só tem 7 comandos disponíveis por vez Até você pode usar um exemplo que ele tem aqui para alternar entre os grupos Mas não seria algo tão dinâmico assim Então o que a gente vai fazer? Cada comando vai ligar e desligar um relé Então a gente vai falar relé 1 Ou melhor, eu vou chamar esse relé de quarto e esse de escritório E daí a gente vai acionar lâmpadas com eles Então eu vou voltar aqui na gravação Ah Marlon, mas para gravar por cima eu preciso limpar ele? Não, não há necessidade de dar um clear galera Eu só vou mostrar para vocês aqui Você vai digitar record Eu vou mostrar para vocês aqui uma função que mostra como que ele está gravado Você vai digitar record Dá um enter Olha lá Ele vai mostrar todos os comandos Então o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o 8 Eu gravei áudio nele Você pode limpar, isso aqui dá um clear Para ele limpar Mas eu vou, simplesmente você pode gravar por cima Porque ele exclui o anterior né Então eu vou pegar de novo aqui ó SigTrain 0 E o primeiro vai ser quarto 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 Beleza Agora pegar o segundo SigTrain 1 Vai ser escritório Agora vai ser bem difícil dele se perder Aqui são palavras que uma não contém a outra né Então o que eu vou fazer aqui na programação galera Isso aqui é o controle do LED, tá vendo? Olha aqui em cima Então eu vou pegar esse on record Que vai ser o nosso quarto Eu não vou renomear para não ter que mexer em todo o programa É só para mostrar para vocês Então esse daqui eu só vou colocar um comentário Vai ser como se fosse o quarto E esse daqui o escritório E daí galera Aqui no lugar do LED nós vamos colocar Quarto Quarto Pode ser o pino 4 E o nosso escritório vai ser o pino 5 Agora vamos aqui onde ele faz o acionamento do pino digital Beleza Caso seja um recorde ele liga o LED Só que nesse caso ele vai ligar o nosso quarto Mas como você vai fazer com que o comando quarto ligue e desligue Marlon Com uma estratégia bem legal Aqui no lugar do high Eu vou colocar que ele vai ser igual a leitura digital Ou seja, digital read De quem? Do próprio pino do quarto E vou colocar a operação XOR E vou colocar a operação XOR 1 aqui Mas Marlon, como que nessa única linha Quando ela lida, ela liga o pino E quando ela lida novamente Ela desliga o pino e tudo isso numa linha só Bom galera, tudo isso é graças a essa operação XOR Que insere o seu resultado no campo onde você coloca o estado do pino digital aqui Reparem que isso é uma leitura digital E isso está escrevendo no seu pino Então vamos fazer uma comparação aqui No começo, vocês concordam? Vamos concordar que o pino está desligado Então aqui a escrita digital é 0 A leitura digital do pino também é 0 E aqui é uma constante 1 Correto? Deixa eu só pôr um comentário E 1 é 1, constante Agora bora vir aqui no Google e digitar a tabela XOR Qual que é o resultado dessa tabela para 0 e 1? 0 e 1, resultado é 1 Então vamos vir aqui no programa Ora, o resultado de 0, operação XOR 1 Dá 1 Então ele vai vir e inserir esse resultado aqui no HIGH Ou seja, vai escrevendo a digital o valor 1 A leitura digital desse próprio pino vai ser 1 Então o que vai acontecer na próxima vez que essa linha for lida? Então o nosso pino já ligou Por isso que ele escreveu na digital 1 E a leitura digital, galera, é 1 neste momento Então o que vai acontecer agora se eu mandar essa linha executar de novo? Ele vai fazer a operação XOR de 1 e 1 E vamos ver o resultado de 1 e 1 1 e 1 é 0 Aí ele vai pegar e vai colocar 0 aqui no nosso pino Vai escrever 0 nele E a leitura vai ser o que? Só pode ser 0 E toda vez que essa linha for executada ele liga ou desliga Legal, né? Vamos copiar essa linha Vamos colar aqui Só que agora que vai ser escritório Show! Agora vamos fazer o upload O upload está feito Vocês podem perceber que os relés já ligam Lembra por que ele já liga? Porque esse relé, esse módulo relé O estado dele é invertido Quando entra positivo aqui Ele desliga o relé E quando entra negativo, liga E nós não invertemos na programação Para o nosso caso aqui agora não vai ter problema Mas se você for fazer uma programação de automação Basta ir lá no Void Setup, sabe? Ou no começo do Void Luck, pode ser E declarar que esses relés começam ligados, né? O inverso Para que as suas máquinas não comecem ligadas Ou o que você for fazer Depende da aplicação também Então vamos fazer o teste O relé está ligado Tanto do quarto quanto do escritório E bora ver Quarto Desligou Quarto Quarto Ligou Quarto Desligou Quarto Escritório Quarto Ligou Quarto 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 Escritório Escritório desligou Escritório Escritório Ligou Escritório Escritório Quarto Para ficar legal, galera, nós vamos ligar lâmpadas. E lembre-se que todos os códigos estão lá no nosso site, o link está na descrição. Nós vamos pegar os dois fios, um de cada lâmpada, ligar junto. Ligação bem simples, em série, com o contato normalmente aberto com o do relé. Os dois comuns dos relés, juntos também, e para a fase. Aqui para a outra frase ou neutro, que são os dois juntos da lâmpada. Depois, cada fio da lâmpada, no contato normalmente aberto. Lembrando que eu estou mexendo com o circuito desenergizado, galera. Então, se tem criança assistindo, vamos falar com os nossos pais antes. Beleza, feito bem rapidinho, vamos ligar na tomada agora. As duas já começam ligadas e bora testar. Quarto, 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 quarto. Escritório, escritório. Vocês podem observar que a precisão é boa, ele falha às vezes. Nós somos bem sinceros aqui no canal, quando é para mostrar um produto, um aparelho para vocês, um teste de uma placa. A gente fala da parte boa e da parte ruim. Dá para brincar de fazer comando de voz, mas comando de voz é uma coisa que ainda, em qualquer tecnologia, ainda está em desenvolvimento. Tem uma tecnologia que tem que lidar com muitos ruídos, muitas interferências externas, mas essa plaquinha já faz milagre. Gostei demais dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, galera? Compartilhe esse vídeo aí com a galera, ajude o nosso canal. Não esquece de dar aquele joinha e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Bom, galera, nesse momento eu estou a 2.207 metros, lá da nossa placa de reconhecimento de voz, e vamos fazer alguns testes. Claro que o ideal seria também, lá na hora que a gente for gravar a voz, ter gravado o distante, para ele reconhecer, para ele gravar também o eco e certas coisas. Mas, vocês aprimorem isso daí aí na casa de vocês. Quarto. Ó, foi de primeira, hein? Quarto. Os dois primeiros comandos funcionaram, hein? Quarto. Quarto. Escritório. 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 Quarto. Escritório. Quarto. Olha só, não errou um, hein? Show de bola, hein, galera? Então, vocês podem ver que esse módulozinho dá para brincar bastante e fazer a tua casa parecer a casa do Iron Man. Então, vocês podem ver que esse módulozinho dá para brincar bastante e fazer a tua casa do Iron Man, 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 e fazer a tua casa do Iron